Sejam muito bem-vindos a mais uma aula no canal Biolo Duvidas. Eu sou o Patrick Gomes, o seu professor de Biologia Geral. E se você é novo no meu canal, seja bem-vindo ao canal de Biologia Geral. Aqui no meu canal você encontra aula de biologias para o ensino fundamental, para o ensino médio, para pré-vestibulares e para o ensino superior. Se inscreve no meu canal que vale muito a pena. Se você já é um inscrito aqui no meu canal e vem acompanhando o meu trabalho, peço também que se inscreva no meu novo canal. É isso aí, um canal agora que eu criei para eu poder falar de outras coisas que eu gosto. Eu não gosto só de biologia não. Eu gosto também de animes, de filmes, de séries. E criei um canal secundário justamente para eu poder falar das coisas que eu gosto. E esse canal aqui ser exclusivo de biologia, continuar sendo exclusivo de biologia. Então peço a você que conheça meu novo canal, que é só clicar aqui nesse botãozinho aqui, que automaticamente você vai se inscrever, que lá vai ter muita coisa boa, beleza? Bom, na aula de hoje eu vou estar falando para vocês de uma temática muito, mas muito, mas muito chatinha. É o calmo sapato para muitos estudantes, principalmente também até estudantes de ensino superior. Genética de população. Tudo que envolve matemática parece que fica um pouco mais difícil, né? Não seria diferente com a genética de população. Aqui no meu canal já tem uma aula sobre o assunto. E essa aula aqui ela é própria para o biolo dúvidas pré-vestibular. Ou seja, é uma aula focada para quem vai tentar vestibular. Então se aqui você caiu aqui de paraquedas um estudante de ensino superior, eu aconselho você assistir a outra aula que eu postei sobre o assunto. Essa aula aqui vai ser um pouco mais... Eu não vou chamar de simples não, mas mais objetiva para o que cai em provas sobre o assunto. Então hoje você vai aprender o que é a genética de população e como as questões sobre esse assunto podem ser cobradas. E um detalhe muito, mas muito, mas muito importante mesmo. Existem alguns pré-requisitos para você poder entender esse assunto. Como por exemplo, você tem que estar por dentro do que é a segunda lei de Mendel, tem que estar por dentro do que é o gene, do que é o alelo dominante, do que é o alelo recessivo. Algumas nomenclaturas são necessárias que você entenda o que elas significam para poder compreender melhor a genética de população. Nessa aula aqui eu não vou abordar conceitos de coisas que eu já falei anteriormente. Então eu estou falando para quem já vem estudando genética, que agora quer aprender exclusivamente genética de população. Então, sem mais delongas, roda a vinheta Charles Darwin e bora para a aula de genética de população e equilíbrio de Wade Hansenberg. Puxa a vinheta, Charles Darwin. Beleza, vamos ter calma que você vai sim aprender genética de população. Lembrando que é um pré-requisito você saber alguns pontos de genética, como que é homozigoto, heterozigoto, gene dominante, gene recessivo. Eu não vou estar aqui fundamentando isso, beleza? Então preste bem atenção. Eu tenho uma floresta aí bem bonita, um lugar, pode ser qualquer lugar. Eu coloquei uma floresta e nessa floresta vivem vários seres vivos. Eu quero trabalhar aqui com suposições. Então se liga, aqui é uma floresta, você vai imaginar uma floresta e vamos imaginar que existem nessa floresta quatro animais da mesma espécie. Eu não estou falando quatro tipos de animais, e sim quatro unidades. Um, dois, três, quatro. Quatro. Que tipo? Quatro borboletas. Então imagine que nessa floresta aí tenha quatro borboletas. Uma, duas, três, quatro. Não quatro tipos, mas quatro borboletas. Se liga só. Dessas quatro borboletas, três é azul e uma é vermelha. O que é que eu posso perceber aí? Bom, eu aprendi em genética que as características são chamadas de fenótipos. Então se eu tenho três azul e uma vermelha, dessa forma, 75% é azul e 25% é vermelha. Uau! O que é que eu tenho aí? A frequência de fenótipos. Você acabou aí de fazer o que a genética de população faz, que é calcular a frequência de fenótipos. Olha só. Dessas quatro borboletas, duas eram azuis e duas eram azuis com o genótipo azão-azão, ou seja, homozigoto dominante, e uma era azul, heterozigota, e a que era vermelha era homozigota recessiva, azinho-azinho. Tem, como eu saber a frequência do genótipo aqui? Tem. Olha só. Se eu tenho quatro borboletas, as duas que são azul são azão-azão, Desse modo, 50% azão-azão, um terço de azuis eram azão-azinho, eram heterozigotas, 25% heterozigota. E um terço era azinho-azinho, 25%. Ah, Patrick, o que foi que eu acabei de descobrir aqui? A frequência de genótipos. Você acabou de fazer o que a genética de população faz, que é calcular a frequência genotípica ou fenotípica. Além de calcular a frequência fenotípica e genotípica, a genética de população também calcula, ou tenta calcular, a frequência alelica, que é a frequência do alelo azão, a frequência do alelo azinho. Ah, Patrick, quer dizer então que genética de população calcula a frequência fenotípica, a frequência genotípica e a frequência alelica. E é na frequência alelica que existe o princípio de Wether-Wendenberg. Dois caras que trabalharam juntos. Eu não sei se foi junto ou foi separado. Mas enfim, duas pessoas que proporam a seguinte teoria. Se a frequência alelica permanece a mesma durante um longo tempo, isso é sinal que aquela população não está evoluindo. Se a frequência alelica muda com o passar do tempo, é sinal que aquela população está evoluindo. Então, em 1908, vou botar aqui o ponteiro, em 1908, o matemático inglês Alguma Coisa, Ard, e o médico alemão William Weinberg, concluíram que se nenhum fator é evolutivo, gente, vários fatores evolutivos acontecem. Eu já falei, não falei se é evolução nesse ano. Mas existem vários fatores evolutivos. A migração, a imigração, a natalidade, a mortalidade, enfim, mutação, tudo é fator evolutivo. Então aqui, se nenhum fator evolutivo atuasse em uma população que satisfizesse certas condições, as frequências de seus alelos permaneceriam inalteradas, ou seja, os alelos não modificaria ao longo das gerações. Esse princípio ficou conhecido como teoria de Weidelberg, o princípio do equilíbrio gênico. Simples assim. Então, quando a frequência alelica está equilibrada, então é porque aquela população não está evoluindo. Patrick, o que é evoluir? É mudando, beleza? Condições para o equilíbrio de Weidelberg. As condições necessárias para que uma população se mantenha em equilíbrio é a seguinte. A população deve ser muito grande. Quanto maior a população, vai acontecer mais cruzamento entre eles, impossibilitando que um outro organismo de uma outra espécie apareça. E a população deve ser bem específica no seu cruzamento. É o que chamamos de pamítica, que no caso, pam, vem de todos do latim, miscere, misturar. Onde todos ali se misturam entre si e se cruzam entre si. E os cruzamentos entre indivíduos diferentes ocorrem ao acaso. Ou seja, como a população grande possibilita o cruzamento entre indivíduos da mesma espécie, isso proporciona também uma diminuição de cruzamentos que ocorrem entre espécies diferentes, se é que você me entende. Quando duas espécies diferentes se cruzam, porque talvez você não saiba, mas espécies diferentes podem cruzar e podem gerar descendentes. Talvez até férteis. Isso daí é um fator evolutivo. Então, para que não aconteça evolução e ocorra o equilíbrio de Weidenberg, é importante que qualquer cruzamento entre espécies diferentes aconteça ao acaso. Uma população que possua essas características e na qual não ocorra nenhum fator evolutivo, tais como mutação, seleção natural ou migração, permanecerá em equilíbrio gênico. Ou seja, as frequências dos alelos não sofrerão alteração ao longo das gerações. Indo para uma questão, você vai perceber que é muito mais fácil do que entender esses conceitos. Então, se liga aí. Como calcular a frequência do que se pede na questão? Olha só. Você vai chamar de P a frequência de alelo dominante. A partir de hoje, P alelo dominante, Q frequência de alelo recessivo. Tudo bem? P mais Q, para poder estar em equilíbrio, tem que dar 1 ou 100%. Então, se o alelo P é 70, o Q vai ser 30. Só isso. Se bater 100 ou 1, a população vai estar em equilíbrio. Para calcular a frequência de genótipos, eu tenho P ao quadrado, 2PQ, mais Q ao quadrado. Patrick, quem é P ao quadrado? P ao quadrado é o homozigoto dominante. Azão, azão. Quem é Q ao quadrado? A frequência do homozigoto recessivo. Azinho, azinho. E quem é 2PQ? É a frequência do heterozigoto. Bora para a questão. Se liga só. Uma população de besouros está em equilíbrio para um determinado locus A. Apresentando para o alelo azão, a frequência é igual a 0,7. E para o alelo azinho, a frequência é igual a 0,3. A questão já disse que a população está em equilíbrio. Se a população está em equilíbrio, ela não está evoluindo. Então, ela vai dar 100%. Vai estar em equilíbrio. Exemplo, a frequência de azão, a questão disse que é 0,7. A frequência de azinho, 0,3. A questão quer saber a frequência do genótipo azão, azão, do genótipo azinho, azinho e do genótipo azão, azinho. Eu falei agora há pouco que P é a frequência do alelo dominante. Se P é igual a 0,7, então P é igual a 70%. Se Q é a frequência do alelo recessivo, P, Q é 0,3, que no caso vai dar 30%. 70 mais 30, 100%. Provando o que a questão colocou, que a população está em equilíbrio. Uau, Patrick. Patrick, mas ela quer saber a frequência de azão, azão. Como descobrir isso? Simples. Eu falei agora há pouco que azão, azão é P ao quadrado. O que é que eu faço aqui agora? Quem é que é P? 0,7. 0,7 ao quadrado igual a azão, azão. 0,49. Beleza, Patrick. A questão está trabalhando com o que? Com decimal ou com porcentagem? Bom, com porcentagem decimal é sempre bom colocar que 0,49 é igual a 49%. Então nós temos aí a frequência de 49% azão, azão. E qual é a frequência de azinho, azinho? Azinho, azinho é Q ao quadrado. Quem é que é Q? 0,3. 0,3 ao quadrado. 0,09 azinho, azinho. 0,9 equivale a 9%. Como já foi me dito que a população está em equilíbrio, 49 mais 9 para 100 dá quanto? 42. Se eu quero calcular aqui a frequência dos genótipos, P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1, eu tenho 49% mais 42 mais 9 vai dar 100. Patrick, quer dizer então que você para poder chegar a saber o valor do heterozigoto, você só somou do homozigoto dominante mais o homozigoto recessivo e viu quanto foi que ficou faltando para chegar em 100. Exatamente, que era 42%. Beleza, a questão quer saber a frequência de azão, 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 azinho, azinho, azinho. Só que colocou aqui o seguinte, colocou em decimal, colocou em com vírgula. Então, qual é a frequência de azão, azão, 0,49? Pode ser a letra C ou pode ser a letra B. Qual é a frequência de azão, azinho? A frequência de azão, azinho é 0,42. 0,42. Patrick, por quê? Porque eu dividi por 100. Quando eu divido por 100, dá 0,42. E 0,09, letra C, é a opção correta. Com essa questão, você é capaz de resolver qualquer outra questão. Sem mentira nenhuma. Com essa questão, você é capaz de resolver qualquer outra questão. Beleza? Pessoal, se você gostou, deixa o seu like. Essas aulas dão muito trabalho para fazer, você não faz ideia. Se inscreva no meu canal secundário, que vai estar mostrando aqui agora o Patrick da Resenha. Para você que gosta de cultura de animes, cultura de filmes, quer saber críticas, minhas críticas que não são tão inteligentes assim, mas são críticas bem emocionais mesmo. Então, inscreva-se no meu canal secundário, que vale muito a pena. E também deixa aqui o seu like nesse vídeo aqui para estimular o professorzão a gravar cada vez mais aulas. Eu fico por aqui, eu sou o Patrick do canal Biondo Dúvidas e até a próxima aula.